Vamos começar agora com Noemi Cavalcante e Melissa. Uma boa tarde a todos. Nós somos ali da Igreja Batista Peniel e nos encontramos muito honradas em estar aqui para homenagear a nossa cidade por esses 59 anos de emancipação. Nós já agradecemos e pedimos a Deus que Ele continue abençoando imensamente tanto a nossa cidade como todos os moradores. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve revolçado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardas Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio em tua graça Recaio de novo em suas mãos Recaio em tua graça Recaio de novo em suas mãos E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardas Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 O único que é digno de receber Em teus braços é o meu descanso 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 Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus no meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus no meu amor Espírito, Espírito Que desce como um fogo E vem como em perfecoce Me enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo E vem como em pentecostes Espírito, 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 Espírito Me enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Eu adorarei Espírito, Espírito, Espírito Que desce como um fogo Que desce como um fogo Vem como em perfecoce Me enche-me de novo Me enche-me de novo Me enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Que desce como um fogo Vem como em perfecoce Me enche-me de novo E enche-me de novo Que não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei 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 Todavia me alegrarei Me alegrarei em ti, Jesus Ai, eu sou Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Ai, então Pra que me preocupar com a missão E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo 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 Santo, santo Santo, santo, santo Quero entrar onde os anjos cantam Santo, 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 santo Quero entrar onde os anjos cantam Santo, 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 santo Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Amém, assim nós agradecemos essa rica oportunidade